Mas também você falou pra mim que você tinha raiva que eu era muito saudável, que eu nunca ia morrer cedo, que nem Marilyn Monroe, nem nada. Ela falou... É que eu acho que os ídolos... Teria que morrer cedo, você me falou isso. Que troca, você é saudável? Que troca, você nunca vai morrer de overdose, você não toma nada, não faz... É, mas eu continuo dizendo que os ídolos, os ícones têm que morrer cedo. Você se lembra quando o Beco morreu, que você falou pra mim? Ah, ele virou um ídolo agora. Virou um ídolo agora. E você não. Eu sempre fui assim, ninguém pode dizer até hoje eu sou assim, aliás, o pior ainda.